olá pessoal mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu resolvi trazer algumas dicas de produtos pra você que está montando a sua necessaire montei uma necessaire enxuta claro que você não precisa ter todos esses produtos mas são dicas de produtos baratos que você encontra facilmente e que vão te ajudar a fazer uma make de uma make básica a uma make pra sair pra ir pra balada pra ir para algum evento tá bom então se você é novo no canal deixe seu like aí compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal para me ajudar tá bom então vamos lá para o vídeo então vamos lá eu vou começar com alguns produtos assim básicos pra você começar a fazer sua pele tá então eu vou indicar esse aqui que a bruma perfect glow da ruby rose ela é uma bruma bem bacana é ela ela fixa hidrata e tonifica e ilumina a pele ela é bem legal ela tem esse brilho e deixa a pele bem iluminada pra quem não gosta de pele iluminada compra a mate tá é bem legal e a ruby rose é super acessível né gente você encontra a ruby rose em vários lugares então indica essa bruma para quem está começando aí ela tira aquele efeito de pó no rosto outra o produto também da ruby rose esse magic fix que a pessoa tem usado muito como prime de no prime da maquiagem tá ele é um ser o potencializador ele fica mais peguetinho na pele e ajuda a aderir melhor a base então esse produto é bem bacana também e você encontra super fácil bom um terceiro produto é esse aqui que é o primer facial da miss lari esse produto faz pouco tempo que eu comprei e ele é muito bom ele fica ele fica bem levinho ele não tem textura de silicone para quem não gosta de primer a base de silicone ele é bem bacana ele é um gelzinho ele absorve super rápido na pele e a base dura o dia inteiro agora opções de base você não precisa ter várias bases mas achar uma que você consiga construir camadas e também que se adeque ao seu tom de pele e tem gente que não gosta de base reboco tem gente que gosta de uma base mais leve tem gente que já gosta de uma base mais pesada então eu trouxe aqui três opções para você que gosta de uma pele mais de quem gosta de uma pele mais leve a uma pele mais pesada tá então vamos começar com esse meu blurzinho querido da Dalla Makeup ele aqui fala que é um primer com cor mas eu uso como base mesmo é bem levinho é suaviza os poros deixa uma aparência mais bonita um blur né aquele efeito do photoshop e eu achei bem bem bom porque a cor dele se adequa bem ao seu tom de pele você consegue uma cobertura bem fininha tá pra quem se incomoda com base no rosto esse produto é bem legal e é o que eu tô usando hoje aí o segundo que eu trouxe eita caiu o segundo é esse BB Cream da Latica ele é bem famosinho aí pela internet e a minha cor é a claro e ela se adequa também ao tom de pele ele é um pouco ele tem uma cobertura um pouco maior do que o da Dalla Makeup e rende muito muito mesmo outra opção também é o BB Cream da L'Oreal mas esse você encontra mais em farmácia esse aqui eu acho que ele é um pouquinho mais acessível e ele rende muito e vale muito a pena esse então é o BB Cream da Latica e uma terceira opção são as bases da Ruby Rose a Ruby Rose lançou várias bases aí nos últimos tempos eles reformularam as bases né na verdade porque no começo tinha aquela base famosona que o pessoal fazia reboco com elas mas essa aqui é a Natural Look que de natural ela não tem nada porque eu acho que uma camada ela já dá uma boa cobertura então ela tem uma cobertura de média pra alta se você quer um rebocão você pode adicionar mais uma camada que ela constrói muito bem camadas e é muito fácil se achar nas perfumarias então a minha terceira opção aí é a Natural Look corretivo depois da base vem o corretivo eu trouxe aqui duas opções uma que eu gostei muito e que às vezes eu só uso o corretivo é esse da Dalla é uma marca vegana e bem baratinha eu acho que o corretivo eu paguei uns 10 reais e ele dura muito ele cobre bastante as olheiras então é uma boa pedida o corretivo da Dalla Makeup e outro que eu gosto bastante também tenho usado menos pra falar a verdade depois desse da Dalla é o da Ruby Rose a Ruby Rose tem esses em bisnaguinha eu acho bem bacana e esses também custam super baratinhos e tem uma cobertura muito boa só que eu acho que eles são um pouquinho mais leves do que o da Dalla Makeup pó pó é também uma coisa que nem todo mundo gosta de passar pó no rosto às vezes tem o rosto mais seco então não usa muito eu gosto muito desse pó translusto da Playboy tenho certeza pra quem acompanha tutorial de maquiagem ou as influencers aí no Instagram já viu esse pó mas é um pó muito bom mesmo gente sério ele tem ele custa acho que uns 12 reais ele tem 16 gramas eu uso ele sempre e não tá nem na metade sabe é só pra você ter cuidado na hora de aplicar que senão você perde metade do pó na hora de tirar o produto outro pó legal também que eu gosto mas o meu já acabou é o da Vult que ele é um pó compacto e também dura bastante o pó da Vult ele custa por volta de uns 25 reais não sei mas ele também vale muito a pena aí pra blush iluminador contorno pra você não comprar vários assim e não sabe o que fazer eu gosto bastante das palhetinhas também da Ruby Rose que são essas que tem vários várias coisas tá tá bugando aqui a pessoa então essa aqui é a Cheek Play e ela já tem tudo gente ela tem duas opções pra você usar como contorno tá essa aqui um contorno na bochecha essa aqui você contou no nariz pra queimar mais clarinha ou usa como pó tem opções de blush e opções de iluminador então pra você que não quer gastar muito ou quer alguma coisa mais compacta compra essa palhetinha investe nessas palhetinhas da Ruby Rose elas tem até umas menores agora eu só tenho essa mas eles tem umas menorzinhas em que você consegue levar pra todo lugar ela é bem fininha ó então é uma boa pedida tá você já tem blush iluminador e contorno numa paleta só então vamos para as sobrancelhas agora eu selecionei dois produtinhos aqui que eu gosto bastante um deles é a palhetinha da Ruby Rose essa pequenininha com três cores eles tem uma que é com tons um pouquinho mais claros pra quem é mais clarinha pra quem é loira e eu achei muito bacana essa palhetinha aqui já tem um faz tempo dura pra caramba e ela custa em volta de uns 10 reais então ela é bem baratinha e vale muito a pena e outra coisa que eu adquiri nesses últimos tempos que eu não tava botando muita fé mas eu gostei bastante é o gel de sobrancelhas da Miss Lari o pessoal tá falando bastante e eu gostei mesmo fica uma cor bem bonita fica bem pigmentada na sobrancelha e dá um ar bem bonito bem natural nas sobrancelhas então tá aí também o gel de sobrancelhas da Miss Lari dependendo do lugar que você comprar ele também custa uns 10 reais daí ele só tem essa cor tá bom só tem essa cor não é ele só é um gelzinho só com uma cor tá e já o da Ruby Rose você tem mais opções estamos para olhos trouxe aqui duas opções de delineador o primeiro é essa caritinha da Ruby Rose tá bem baratinha também ela tem um pincelzinho fino pra você que não tem muita habilidade em fazer delineado então acho que é uma boa pedida o delineador em caneta e esse da Ruby Rose ele é bem pigmentado fica bem pretinho e fica bem fosco tá tem o efeito dele é bem fosco e outra opção também de delineador esse novo da Miss Lari ele é fosco e ele tem um acabamento bem bonito é eu acho que é muito fácil de delinear com ele é uma pastinha bem macia mas pra quem não tem muita habilidade vai na caneta pra quem já gosta e já tem habilidade em fazer com pincel esse em gel ele é bem bacana é o novo da Miss Lari e também agora a minha outra outro produto favorito que eu amo testar são rímeles máscaras de cílio rímeles coisa feia são máscaras de cílios eu tenho duas aqui que eu tenho usado bastante uma é a da Ruby Rose a Trópico que ela tem esse aplicador bem pequenininho ó bem pequenininho e um que me surpreendeu bastante ela tem essa máscara ela tem aquela tecnologia dos rímeles da Maybelline rímeles gente das máscaras da Maybelline é a da super volume efeito boneca da Belly Angel ela é uma máscara de cílios bem baratinha custa uns nove reais se você entrar no site da Mauro Biju ou nesses sites que vendem produtos da 25 de março vocês vão encontrar esses produtos bem mais baratos tá daí depende de onde você mora você pode encontrar um pouco mais caro um pouco mais barato mas essa máscara ela é bem ela é bem bacana porque na hora de lavar você não fica parecendo um panda sabe ele não derrete ele tem aquela tecnologia de super filme então parece que você tem uma colinha nos cílios aí é só esfregar sai os pedacinhos da máscara pra você que não gosta de ficar um panda na hora que tá lavando ou chorou alguma coisa assim fica toda borrada essa máscara aqui é uma boa pedida é só uma coisa que o aplicador dela é bem grande ó bem grandão então pra quem tem os cílios um pouquinho mais curto talvez seja um pouquinho mais difícil de fazer a aplicação vamos lá que está acabando está acabando as opções eu trouxe aqui algumas sombras sombra é uma coisa muito particular tem gente que nem usa sombra e tem gente que gosta de sombras coloridas tudo mais eu estou aprendendo a gostar porque antes eu nem gostava gostava de sombras mais neutras e agora eu estou buscando comprar algumas sombras um pouquinho mais coloridas então eu trouxe algumas opções aqui você não precisa ter um milhão de paletas de sombras sendo que você não vai usar nenhuma ou você vai usar uma sombra tem marcas que vendem a sombra unitária então se você usa só um marronzinho compra a sombra unitária que vale mais a pena agora se você gosta ou quer treinar maquiagens diferentes você pode investir em alguma delas eu trouxe aqui uma bem neutra baratinha bem pigmentada que é a paleta da Belly Angel essa aqui ela já é bem famosa na internet e ela é bem bacana tem tons bem neutros tem preto marrom tem alguns avermelhados então pra quem gosta de maquiagem neutra essa aqui é uma boa pedida outra que eu trouxe é uma nova da Ruby Rose porque assim você piscou a Ruby Rose faz uma paleta nova uma coleção nova de paletas então não tem como dar conta de comprar tudo eu comprei essa aqui que ela tem uns tons mais coloridos como eu estou começando a fazer umas maquiagens mais coloridas eu estou gostando dela ela é bem pigmentada ela tem tons de azul tem verde tem uns roxos então é bacana aqui tem alguns tons que você pode fazer o esfumado de fundo então gostei bastante essa aqui é a Casually da Ruby Rose bem bacana e uma outra opção também da Ruby Rose é essas pequenininhas aqui elas estão custando bem baratinhas essa aqui é a B Sweet e assim ó ela tem tons também bem bonitos e é bem pequenininha pra levar na necessaire tá então essas são as opções que eu trouxe de sombra claro que tem outras milhões de marcas mas são as que eu mais tenho usado tá e pra finalizar eu trouxe três opções três quatro de opções para os lábios vamos lá pra quem não gosta muito de batom gosta de uma coisa mais simples eu trouxe os lip tints que estão aí na moda e eu tô adorando usar eu trouxe esse do Boca Rosa que tem sido o meu favorito ele é um pouquinho mais caro do que esses que a gente tem encontrado mas ele dura muito no lábio e ele não mancha pelo menos comigo assim na minha pele não manchou quando eu usei como blush aí tem um outro que eu gosto muito mas esse ele mancha toda vez que eu passo como blush como lip tint ele é perfeito ele dura muito e ele é muito barato quando eu comprei esse aqui ó gente da DNA quando eu comprei eu paguei acho que uns oito reais mais ou menos hoje ele tá um pouco mais caro porque o pessoal já descobriu que ele é muito bom ele tem esse aplicador que eu não gosto muito que é em forma de esmalte e dificulta um pouco pra passar no lábio e mancha muito o dedo assim que você tem que espalhar com o dedo então o dedo fica manchado o dia todo mas se você tá procurando uma opção aí de lip tint que dure o dia inteiro e que fique bem rosinha na boca e baratinho essa é uma boa pedida olha faz tempo que eu tenho e nem mexeu gente sério tá inteira ainda esse lip tint outra opção são batons nudes né pra quem gosta de um batom mais clássico nude eu trouxe esse aqui da Ruby Rose que é o 289 é um batom líquido mate eu gosto bastante de batom mate e líquido esse da Ruby Rose é uma boa também é bem baratinho eu comprei esses batons no site da Mauro Bidioterias que eu achei que saiu bem barato mesmo com frete saiu bem mais barato do que comprar em lojinhas assim na cidade acho que tava numa promoção saiu uns 5 reais o batom então eu trouxe esse nude da Ruby Rose ó ele é bem bonito e eu comprei um outro que ele é muito bonito muito bonito mesmo que é esse aqui da Beliente Angel ele é muito bonito sério eu vou até passar aqui fazer alguns swatches pra vocês verem ele é um vinho sabe ele substitui bem aquele batom vermelho porque nossa ele fica muito bonito ó é bem bonito fica bem bonito nos lábios e dá pra usar também como sombra e eu paguei uns 5 reais nele também lá no site então junta as amigas mãe as tias as primas os amigos também e faz uma compra lá no site e paga um frete só às vezes compensa mais do que você comprar na sua cidade aí que eles colocam né uma porcentagem a mais nos produtos e você paga um pouco mais caro eu acho que esses produtos em lojinhas em lojinhas assim eu vi até por 12 14 reais então não sei se vale muito a pena tá mas é uma boa pedida você ter sempre um batom nude um batom mais escuro pra uma festa acho que sempre é uma boa pedida então é isso gente esses são os produtos aí pra você começar uma necessaire pra você que tá querendo começar são algumas dicas claro que você não precisa ter todos esses produtos mas aqueles que mais te agradarem e que forem melhor pro seu bolso e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui pra me ajudar aqui no canal pra divulgar o canal tá eu sei que eu tô no início mas toda ajuda é muito bem vinda tá espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo tchau